Roma parou para ver a chegada das relíquias de São Padre Pio e São Leopoldo Mandit na sexta-feira, 5 de fevereiro. Uma longa procissão partiu da Igreja de São Salvador, no centro da capital italiana, atravessou a ponte Sant'Angelo para, de forma solene, entrar na Via da Conciliação. Em clima de devoção, a passagem das relíquias dos santos confessores foi acompanhada por centenas de milhares de pessoas que lotaram as imediações do Vaticano até a chegada à Praça São Pedro, onde foram acolhidos com a recitação do terço. As relíquias dos santos permanecem na Basílica Vaticana para a veneração dos fiéis até amanhã de 11 de fevereiro, neste que é um dos grandes momentos do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco.